Quando nós falamos de causas da hipertensão, é bom lembrar que 35% da população adulta tem pressão alta. Desses 35% que tem pressão alta, 95% é o que a gente chama de hipertensão arterial primária. Tem um fator genético que leva ao desenvolvimento da doença. Existem 3 a 5% das pessoas que podem ter hipertensão decorrente de algum outro problema, ou seja, o estreitamento de uma artéria dos rins pode provocar hipertensão, o estreitamento do grande vaso que nós temos aqui no peito, que é a horta, também pode dar aumento de pressão, um nódulo, uma glândula que nós temos em cima do rim, que nós chamamos de glândula suprarrenal, pode produzir substâncias que aumentam a pressão arterial. Então, esses quadros de hipertensão que eu falei, é o que nós chamamos de hipertensão secundária. Então, o mais comum é a hipertensão primária genética, seguida da hipertensão secundária, que existe uma causa, muitas são tratáveis, outras não são tratáveis. A hipertensão arterial, ela tem um caráter hereditário, o que nós chamamos de hipertensão arterial primária. A pessoa nasce numa família de hipertensos e ele pode vir a desenvolver a doença mais cedo ou mais tarde, na dependência do estilo de vida que essa pessoa tem. Então, se ela tem um estilo de vida errado, do ponto de vista alimentar, onde ela come muita gordura, come muito sal, come muita caloria, que são as massas, os carboidratos, ela pode desenvolver a doença mais cedo. Se ela não comer essas coisas, tiver uma dieta balanceada e fizer prática de exercícios regulares, não fumar, não beber, mesmo tendo o fator genético, ela pode desenvolver a doença. Só muito tarde, nem vir a desenvolver a doença ao longo da sua vida. Como eu comentei, a hipertensão arterial, 99,9% das vezes não dá sintoma nenhum. Ela só dá sintoma quando você tem um aumento súbito da pressão, você desenvolve o que a gente chama de uma crise hipertensiva. Aí você pode ter vários sintomas, desde tontura, dor de cabeça, enjôo, mal-estar, palpitação, até a pessoa ter desmaio e coma também pode acontecer. Os outros sintomas relacionados com a hipertensão não são propriamente da hipertensão, e sim dos órgãos que essa hipertensão afeta, que é o coração, o rim e o sistema nervoso. Então, quando a hipertensão ataca o coração, a pessoa pode ter sintomas como palpitação, arritmia, que é o ritmo do coração sair fora do seu ritmo regular, insuficiência cardíaca, o coração ficar mais fraco e a pessoa começar a ter uma série de problemas, inchato, falta de ar e assim por diante. E aí 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 E aí